Mas eu vou começar com a Natália Mendonça, vai trazer a informação de um motorista com sinais de embriaguez que invadiu a casa de uma idosa, né? Inclusive, olha aí, tem imagens de câmeras de segurança que mostram o carro passando, né? Mostram o carro passando ali na rua, né? Quando o motorista teria perdido o controle da direção e invadiu a casa da idosa. Essa imagem mostra onde o carro foi parar e a Natália vai trazer mais detalhes pra gente. Natália, muito bom dia! Bom dia pra você, tô aqui no Nova Era, a casa da idosa fica ali do ladinho. Mas antes de chegar lá, esse motorista atravessou esse corredor aqui da casa da Francimar. Era noite de domingo, o pessoal preparando a janta, tentando se organizar. Carlão, se você quiser mostrar ali onde a caminhonete tá, vou até levantar aqui porque tem alguns fios aqui que estão na casa da Francimar. A caminhonete tá aqui, entre a casa dela e da dona Elza, que é a de lá. Você me disse, Francimar, que tava fazendo a janta, foi um susto. Como é que foi esse momento? Eu, na hora que eu tava, que eu vi os estrondos, eu pensei que era tiro. Aí eu chamei meu esposo porque eu pensei que era tiro. Aí quando eu vi que não era tiro, aí eu já disse que foi meu marido já correndo pra cá e o carro já parado aqui no muro. A sua casa fica praticamente no final de uma rua. Ou seja, se a pessoa não perceber que tem que virar pra direita ou pra esquerda, vem reto mesmo. Mas isso nunca tinha acontecido. Já. Outra vez já entrou ali, mas só até no portão, derrubou só. Foi de leve. De leve. Dessa vez foi bem uma pancada grande, o cara caiu descendo aqui. Agora vocês perceberam que esse motorista tava completamente embriagado. Como é que ele tava? Muito bêbado. Muito bêbado ele. Dava pra perceber. Sim. Só que eu não vi ele, né? Eu cheguei aqui perto do carro e tava dentro do carro e eu voltei porque eu já voltei, tava passando mal. A senhora precisou de atendimento médico. Fui pro médico, fui pro CAIS, tomar medicação, que eu tava toda... ainda não tô muito bem. Dá pra ver que a senhora tá emocionada porque é um susto muito grande. Ninguém espera estar em casa e de repente um carro invade desse jeito. Pode respirar mesmo. Respira um pouquinho. Vou deixar a Francimar aqui dando uma respirada e vou conversar com a dona Elza, que é a moradora da outra casa. Ô, dona Elza, a senhora tá aqui no cantinho? A gente até tentou passar pro lado de lá, o Loares, mas não dá porque realmente ficou complicado por causa do carro. Chega aqui, Carlão. Ô, dona Elza, onde é que a senhora tava? O que é que a senhora tava fazendo na hora? Na sala, cortando umas batatas. Aí eu fiquei muito assustada, quase morri. Me deu... passei mal, tenho problema de pressão, labiritite e diabetes, tudo quanto é coisa. Aí eu quase morri, quase me deu um acesso. E quando eu vi, assim, eu pensei que o mundo tava acabando. Ou então tinha soltado uma bomba aqui, sabe? Um barulho muito forte. Um barulho tão forte, assim, fumaça pra tudo quanto era lado. E fumaça era poeira pra tudo quanto era lado. Tá tudo cheio de poeira as coisas. A senhora veio correndo, chegou a ver o motorista? Aí eu vi correndo, vi, vi o motorista. Como é que ele tava? Uai, ele tava brabo. Ele que ficou brabo. Ele tava meio brabo aí, ó, tonto. O que que ele dizia? Ah, eu nem me lembro o que que ele dizia. Ele falou, não, calma, não sei o quê, eu tenho seguro, tem mais não sei o quê. Mas poderia ter matado alguém, que se a senhora tivesse aqui do lado de fora, teria acertado? Nós ficamos aqui, ó, sempre a gente fica ali no fundo da casa ali, ó, sentadinha ali à noite, pra refrescar um pouco, né? Ontem, por sorte, a senhora tava lá pra frente. Graças a Deus, a gente tava lá dentro, né? E já velha, né, com quase 80 anos, 77 anos. Nem susto pode passar, né? Nossa, que dificuldade, gente, até hoje não dormi nem um pinga essa noite. Com medo. Não, com medo, então é com medo até desse carro ainda ir lá pra dentro. É porque do jeito que ele tá aqui, ele pode continuar descendo aqui, invadir a casa da senhora, né? Pode invadir, né, nós ficamos com muito medo, mas Deus abençoa, né? E o homem tá, acho que ainda tinha até, quando a polícia veio, parece que tinha até bebida aí dentro do carro, tinha tudo. Dava pra perceber a embriaguez, assim, que ele tava bebendo? Dava, dava pra perceber a embriaguez do homem, né? E ele prometeu voltar, resolver esse problema aqui, ele veio aqui? Hoje já voltou agora, agora ele voltou aí. Voltou são, sem problema. É, parece que voltou, eu não sei, né, que a gente não conhece, né, a gente não sabe quem é que é. E aí prometendo que vai resolver o problema do muro, da casa da senhora? É, e a moto, né, tinha uma moto ali, você filmar ela, não dá pra você descer aqui, né? A moto, na verdade, pro pessoal de casa entender, tá embaixo do carro. Essa moto tava parada aqui, de quem que é essa moto? É do meu neto, ela tava parada, encostada lá na área, né? Ela tava na área. E a caminhonete veio arrastando tudo, inclusive essa moto? Aí a caminhonete tava por cima dela. Estragou a moto todinha? Estragou, depois que a perícia veio, que a gente tirou a moto, né, tá toda ali amassada. Ô meu Deus, fica essa situação complicada aqui pros moradores, principalmente porque se tratam de duas pessoas com mais idade, Aloares, que claro, por sorte não foram atingidas, mas ficaram extremamente assustadas. A França Imar, chega aqui um pouquinho, ela tá respirando um pouquinho aqui, porque ainda fica muito abalada diante do que aconteceu. Ela tava me dizendo que o motorista voltou aqui hoje, aí já tinha passado a bebedeira e prometeu que não vai mais beber. Foi, falou que não vai mais beber. Depois disso, não tem que beber mesmo não, né? Por pouco não matou alguém? Sim, e por nada não acabou, foi a área todinha lá de casa. Se tiver sentado mais assim, que a entrada era lá na área toda de lá de casa. Só quebrou uma coluna, né? Por sorte, foi só a coluna e não tinha ninguém ali, né? Oi, Aloares, você tem uma pergunta? Eu só queria entender, é um B com a rua sem saída? Descreve pra gente esse local aí, Natália. Ah, não vou nem descrever não, vou te mostrar. Vem aqui, França Imar, vamos chegar ali, a gente veio mais pro cantinho. Vamos lá, Carlão, lá perto do portão, pro pessoal que tá em casa conseguir entender como é que foi a dinâmica aqui do que aconteceu. A rua da França Imar, como é que é o nome dessa rua que fica aqui na sua frente? José Bonifácio. José Bonifácio. É uma rua que termina na casa dela. Carlão, vai subir aqui devagarzinho pra poder mostrar. Se a pessoa não virar pra direita e nem pra esquerda, porque pode, é uma rua de duas mãos, ela vem reto e termina aqui na casa da França Imar. Mas é óbvio que a pessoa tem que vir na velocidade permitida, tudo direitinho, aqui a noite é bem iluminado? É. Agora, né? Porque o estúdio tá escuro, mas agora colocou a lanta aqui. Ou seja, o motorista que vier principalmente sete horas da noite, que foi a hora que aconteceu o acidente, se vier dentro da velocidade, sem beber tudo certinho, vai entender que pode, tem que virar. Tem que virar, tanto pra lá como pra cá, né? E ela citou, Loares, que isso já aconteceu antes, mas até então, da primeira vez que aconteceu, o motorista não percebeu aqui que a rua acabava e parou no portão. Portão, foi, derrubou a primeira vez, derrubou só o portão, arrancou só o portão, né? Aí, dessa vez, ó, arrancou aqui. Gente, atravessou. Atravessou. Saiu descendo aqui, voando praticamente, né? Bateu na telha. Ah, que a telha mesmo, olha só, o Carlão. A telha tá quebrada, Loares, o que prova que ele realmente voou, que o carro voou, bateu na telha, provavelmente o retrovisor, no chão também, onde tá quebrado ali. Foi ele que quebrou, a caminhonete que quebrou? Foi a caminhonete que quebrou também. Saiu quebrando o chão e foi parar ali. Aquele muro ali acabou amortecendo, apesar de ser um muro bem fininho, né? Só a espessura do tijolo, senão teria invadido a casa de Dona Elza também. A casa da Dona Elza. Fica o susto, né? E muito, muito susto. É, a França se mata muito abalada, a gente vê que o olhinho dela enche d'água todo momento, a Loares. Teve que ser medicada, teve que ser levada pro pronto-socorro, porque ninguém imagina, num domingo à noite, pessoal preparando a janta, se preparando pra semana, de repente vem um barulho desse, um estronto, que você achou num primeiro momento que era até tiro. Tiro. Primeiro momento eu pensei que era tiro e ainda chamei meu marido pensando que era tiro, né? Porque acho que foi num momento que ele bateu aqui, que veio que bateu aqui, aí quando eu saí que eu já vi a poeira, né? Aí eu vi que não era tiro. Susto demais, a gente espera, claro, que isso não se repita, que ele conserte isso aqui, com certeza vai consertar, que ele tome mais cuidado, né? Porque poderia ter acertado um familiar, um sobrinho, um neto, alguma coisa assim, e seria muito pior, né, Loares? Nossa, agora, depois que você subiu nessa área, Natália, que eu tive uma dimensão, realmente, que poderia ter gerado uma tragédia, né? Imagina se tivesse alguém nesse corredor, né? Olha aí, se tivesse alguém nesse corredor aí, seria uma tragédia. O carro desceu a rua, a avenida aí, né? Ao invés de virar pra esquerda ou pra direita, ele desceu reto, bateu no portão, caiu nessa baixada aí, ó, nessa rampa, e foi bater no muro da casa do fundo. Olha pra você ver o que aconteceu, o portão danificado, olha de onde veio o carro, né? O carro veio lá, daquela, daquela região, você viu aquela câmera de segurança que mostrou ali? Aquela câmera de segurança mostrava o carro descendo, né? A câmera de segurança mostrava o carro descendo por essa rua que o Carlão tá mostrando, olha aí, ó, você viu lá? Olha lá, o momento em que o carro passa, né, passou e foi direto, ó, ao invés de virar pra esquerda ou pra direita, ele já foi direto na calçada, né? E já entrou aí, foi cair na ribanceira ali. E tomara, né, que ele pague pelos estragos aí causados nesses imóveis dos moradores aí do Nova Era. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pelas informações, o carro permanece aí, certamente agora vai precisar de um guincho, vai ter que arrastar esse carro, porque não tem como um caminhão entrar aí, né? Um caminhão não consegue entrar nesse corredor, então vai ter que amarrar um cabo de aço, vai ter que arrastar, vai dar um trabalhão danado aí pra retirar essa caminhonete, e isso se não provocar mais estragos ainda nos imóveis aí dessa região. Obrigado, Natália.